Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser Olá, Buenos Aires Eu vim aqui pra dizer meu coração é teu e o teu é meu Lá vou eu sim, Buenos Aires Tá bom, se querem saber porquê que eu brilho assim É uma estrela que eu carrego em mim Quero mais teu calor, teu vapor, teu barulho, teu cheiro Vou dançar por aí, pelo chão, pelo cais, por inteiro Não, meu bem, não dá pra resistir Já pode espalhar que eu tô chegando Alô, Buenos Aires Meu bem, não tem pra ninguém Olha quem chegou pra fazer o show Chega aqui, pega aqui, faz assim, meu amor, me carrega E me joga dali pra pular, me desfruta, me esfrega Eu cheguei, transportando de paixão Pode abrir a porta, eu tô entrando Tá bom, Buenos Aires Meu bem, se querem saber porquê que eu brilho assim É uma estrela que eu carrego em mim E se além do limite eu vou É por tudo que me encantou Nos olhos teus te amo E se eu paro pra descansar Eu já sei onde me atirar Nos braços teus serenos O que faz a cidade vibrar? Quem lhe dá vida? Os descamisados? Os operários e os açougueiros em turnos alternantes Nos matadoros e nas fábricas? Será que essas pessoas têm ambições? Pontos de vista? Opiniões? Logo elas terão Pois não é adorável a presença de um governo firme? Nós todos valorizamos o apoio E a ordem que os militares conferem a nossa Constituição Em breve Em breve os militares serão a nossa Constituição Dizem alguns Principalmente os militares Os encontros da aristocracia nas partidas de polo são cintilantes Os Rolls Royces, os Daimlers, as sacolas da loja Harold As roupas, os diamantes, as babás vindas da Inglaterra e da França Quem na terra ou na Argentina Ousaria puxar o tapete sob os pés Da nata da sociedade de Buenos Aires? Ousaria puxar o tapete Quero mais teu suor, tua dor, teu gemido, teu manque Tua carne pra mim, fosturada na minha com sangue Dá uma chance, eu sei que vou ganhar Pode aproveitar que eu tô gostando Rio Tua comigo Pela flada Flor et Corientes no euve de Rio A mamãe chegou Atra geços Vamo Buenos Aires Meu bem Se querem saber como é que eu brilho assim É uma estrela só, é uma estrela só Uma estrela que eu carrego em mim